E aí gente, hoje eu vou falar aqui sobre um livro muito legal que eu sempre quis ler, Tchekov, e o meu namorado me deu A Dama do Cachorrinho e Outras Histórias. Esse livro aqui, eu acho ele fundamental pra quem quer começar a ler o Tchekov, porque ele é cheio de contos, tem contos que tem só 5, 10 páginas no máximo, aí os maiores tem 20, mas assim, é muito rapidinho de ler, é muito bom, tem muitos contos, então é muito legal, é muito legal, vale muito a pena. Eu vou falar um conto, um por um, pra vocês saberem um pouquinho. E aqui a gente tem A Morte do Funcionário, e nesse conto a gente tem um servidor que ele acaba no metrô tossindo em cima de um general, e aí ele se vê num problema de pedir desculpa, e o general diz que tá tudo bem, e ele fica assim muito louco querendo pedir desculpa, eu conto pra mulher dele, e ele passa o conto inteiro se martirizando por ter feito aquilo, porque ele acha que o cara não ia aceitar a desculpa dele. Então, é uma viagem, assim, é muito engraçado. Aí tem o Enxoval também, que, olha só, não, acho que não deu 5 páginas no primeiro conto. E o Enxoval é muito engraçado também, eles, todos esses contos têm uma pitada ou de tragédia demais, ou de comédia. E esse aqui é um cara que vai visitar uma casa, e aí lá tem uma moça, e ela sempre tá preparando o Enxoval, aí acontece, ela quer muito casar, aí acontece uma série de fatores, e ela se dá mal. Então, é muito engraçado, assim, são pequenas coisinhas que vai acontecendo. E no final do conto sempre tem a data, e aí eu achei interessante, porque começa em 1880, por aí, e o último conto é de mil, deixa eu ver aqui, 1903. Então, vá, né, olha só a época que ele escreveu. A Anuita também. Esse é mega interessante, porque mostra uma reflexão, nada demais, assim, mas mostra uma reflexão, porque é uma estudante de medicina, que tem uma colega de quarto, que é a Anuita. Então, ele fica fissurado em estudar, estudar, estudar. E ela tá lá no cantinho dela, ela já foi colega de quarto de várias pessoas, e aí ele casqueta que tem que estudar com ela, porque ele quer contar as vértebras e as costelas, e ela tá, tá bom, aí ele fica contando, só que tá muito frio, e ela fica passando frio. Aí, se já não bastasse isso, um outro cara chega e também quer a ajuda dela pra fazer outra coisa. Então, a coitada, assim, serve de espantalho, assim, fica o tempo todo pulando, de um por um, porque as pessoas só querem usar ela e ninguém quer, tipo, conversar com ela ou saber o que ela tá sentindo, porque ela tá morrendo de frio. Esse decorista é muito bizarro, porque chega uma mulher na casa de uma outra mulher e ela começa a dizer que o marido dela tava traindo ela e que tinha dado presentes pra essa tal mulher e que ela tinha que entregar tudo pra ela, porque ela não tinha nem dinheiro pra sustentar os filhos do cara. Aí, a mulher se vê numa coisa assim, não, mas eu não conheço ninguém, eu não conheço ninguém. Aí, ela fica, não, tu conhece sim, é meu marido que tava aqui. E a mulher, aos poucos, começa a dar todas as joias dela, começa a dar tudo que ela tem de valor e a mulher ainda debochava dela e ela começa a ficar assim, pô, sabe, eu tô dando tudo e a mulher ainda tá fazendo isso, o que que sobra? Aí, depois de dar todas as coisas de valor dela, fica assim, um tostão, a mulher só olha pra ela e, tipo, vai embora. É uma, é um conto bem intenso, assim, eu comecei a ler e fiquei pensando, nossa! E aqui, a gente tem um conto bem intenso, que, eu não sei falar o nome assim direito, mas é Zinótica. Zinótica, acho que é esse. Então, ela é uma governanta muito boa, jovem, bonita, um gurizinho. E ela conhece, ela tem um irmão e toda a família conhece eles e tal, ela mora lá na casa deles e cuida desse gurizinho. Aí, ela contava uma história sobre a caverna dos cães e que era um lugar que as pessoas iam pra morrer, uma coisa assim. E, então, que o gurizinho, um dia, tô procurando o nome do guri aqui, que eu esqueci, mas não achei. Então, uma vez, o guri tava passeando e viu o irmão da Zinótica levando ela para a caverna dos cães. E ele pensou, o que que eles vão fazer lá? E aí, ele seguiu eles. Quando chegaram lá, eles começaram a se beijar. E aí, o gurizinho ficou em parafuso, assim, ué, como assim, eles são irmãos? Eu vou, eu conto pra alguém, eu não conto, o que que eu vou fazer? E esse gurizinho, muito astuto, começou a chantagear os dois. Então, ele fingia que ia contar e dava várias indiretas que sabia de tudo. Até os dois enlouquecerem. E aí, olha, é um conto bem, bem doido, assim. E aqui tem a Inriquieta, que é uma mulher, a Olga Ivanovna, casou com o Stepanich Daimov. E aí, ela ficava falando, nossa, vocês já conheceram um marido tão maravilhosamente simples? Meio que debochando dele. Porque ele era uma pessoa de uma área completamente diferente da dela, segundo ela. Porque ela gostava de coisas de artes, ela gostava desse mundo artístico. E ele não. Ele era um médico de servidor civil. civil, funcionário público civil, que tem umas notas no rodapé. Bem legal. Ali embaixo, acho que não vai dar pra ver. E aí, a história se passa assim, até que ela acha um outro cara. E a história começa a se desenrolar. Então, é uma história bem boa, assim. Ela é bem grande também. É uma das maiores. E aqui, chegamos na Ana no pescoço. Nossa, esse conto aqui é bem triste. Porque é uma jovem que era muito pobre. E aí, ela resolve casar com um homem mais velho. Pensando assim, bom, é um funcionário público, ele deve ter dinheiro. E eu quero ajudar minha família. Ainda mais nessa época de 1800, né? E, então, ela resolve se casar com um homem de 52 anos. Que é descrito como um gorducho, que não era jovem. E ela mal tinha completado 18 anos. Então, ela começa nesse casamento. O começo até não é tão ruim. Mas vai se passando o tempo e ela vai se arrependendo amargamente do que ela fez. Porque ela pensava, poxa, eu casei com ele, mas ele é o maior pão duro da face da terra. Eu queria ajudar meus pais e não posso. E aí, ela pensava assim, bom, tem uma passagem que ela queria comer uma maçã, não. Uma coisa bem simples, assim, só que aí custava tantos rublos. E o cara, não, acho que a gente vai ficar com uma maçã. E ela pensava, bom, se fosse meu pai, ele ia dar uma maçã, ele ia dar outro negócio pra mim. Então, ela viu, assim, que o que ela fez foi muito equivocado. Que ela não precisaria ter casado com esse velho se ela tivesse pensado um pouco mais. E o pai dela não era feliz por ela ter sido casada com ele. A família se desfez um pouco depois disso. E ela se tornou completamente triste porque ela não... O cara, ele realmente era muito chato. E ele era muito chato mesmo com ela. Então, eles foram se deixando, assim, em tempo. Mas é um conto bom também. E agora, nós chegamos nesse conto. Tenso. O Ionich, ele é um conto muito bom. Porque ele trata da história de como as pessoas podem ser más e como as pessoas podem usar as outras. E que o futuro nunca é certo, assim. Porque é uma família que o pai era um gozador. Ele adorava rir, ele adorava contar piada. E a mãe, ela era escritora de romances, normalmente. Então, eles tinham uma filha que ainda era bem jovem. Que era Ekaterina Ivanovna. E ela ficava tocando piano. A vida dela era tocar piano. Sempre que tinha uma visita, ela tocava piano. Então, o jovem médico... Não tão jovem, mas mais ou menos jovem. Ivan Petrovich. Não. Esse é o pai. Tá, eu vou achar aqui o nome do médico depois. Dimitri. Ionich. Starviev. Agora sim. É que os nomes são bem complicados. Então, ele ia visitar. Só que no começo, ele começou a... No começo, ele começou ótimo, né? No começo, ele sentiu uma certa repulsa ao ver a menina. Ele pensou, ah, que menina boba, que tola. Mas... Ele começou a frequentar a casa. Foi se apaixonando. Até que ele se viu completamente enlouquecido por aquela menina. Mas ela tinha muito recato com ele. Ela não deixava de chegar perto dela pra conversar só. Sempre os pais estavam juntos. E aquilo meio que deixava ele pra baixo. Porque ele queria conseguir conversar com ela. Então, quando ele conseguiu, depois de muito tempo visitando a casa direto. Eles foram no jardim. E ela simplesmente atendeu o pedido dele. E entregou um bilhete. Assim, ah, me encontra no cemitério às duas da manhã. Que lá eu te digo o que vamos fazer. Ela nunca tinha falado com ele. Enfim. Ele foi e, coitado, esperou no cemitério. E ela só tava fazendo uma brincadeira de criança. E isso irritou muito ele. Então, depois de um tempo, ele voltou pra casa dela. E ela falou, como que você tava me esperando lá no cemitério? É óbvio que era uma brincadeira. E como tu foi tolo de cair? Quando eu li isso, eu fiquei, nossa. Porque o cara realmente tava muito apaixonado. Então, acontece várias, várias etapas, assim. Que ela só pisava nele. Ela saia pra dançar e ignorava ele. Muitas coisas. Até que ela resolve estudar fora. E ele continua com a vida dele. E depois ele pensa assim. Bah, passei esse tempo todo. Tipo, passa uns anos, assim. E ele esquece ela. Ele começa a incutir uma raiva dela, assim, né. E ele era um médico muito requisitado. Ele era um médico, assim, que atendia toda a cidade. Tinha hospitais. E ele se tornou uma pessoa completamente triste, assim, pra baixo. Rancoroso. Por causa desse amor que ele não foi permitido, né. Porque ele nunca tinha amado ninguém. E ele encontrou essa menina. E ela não quis. E aí, a guria volta. E a primeira coisa que ela pergunta. Onde que tá o Dimitri? Eu quero falar com ele. Aí, se eu li aquilo e fiquei pensando. Poxa, olha o que ela fez com o cara. E daí ela vem, assim, né. E aí que ela volta. E ele realmente aceita voltar pra casa dela, né. Então, acontece que ele olha pra ela e a primeira impressão é... Onde que tá aquela menina que eu gostava? Porque ela não é essa aqui. Essa guria aqui tá envelhecida. Ele botou um monte de defeitos na guria. E a guria, agora sim, ela caiu em cima dele. E queria ficar sozinha com ele. Mas ele não queria. Então, se torna uma coisa, assim, bem complicada. Porque, assim, foi passando os tempos. E ela foi se desculpando com ele. E ele foi dizendo pra ela. Poxa, olha o que tu fez comigo e tal. E começou a gostar dela. Mas quando ele viu que começou a... Recomeçou a gostar dela. Ele travou aquilo e disse. Não. Não vou gostar de ti. É melhor eu não gostar de ti. Que senão eu vou ser infeliz de novo. E aí termina uma história, assim. Que eles não se amaram. Então, eu acho muito triste, assim. Porque foi negado pros dois. O amor. Porque uma vez pra ele. Por causa dela. E depois ele negou pra ela. Então, eu fico pensando assim. Poxa, que triste. Mas também não seria tão justo ela ter pisado tanto nele. E aí, ela simplesmente fez assim. E ele ia voltar. Depois de anos, né. Então, finalmente, chegamos na dama do cachorrinho. A dama do cachorrinho é uma história que eu gostei bastante. Mas ela é bem triste também. Porque Dimitri, de novo, estava lá. Ele sempre traía essa mulher. Eles se casaram muito cedo. E aí... Ops. E aí que... Eles se casaram muito cedo. Tiveram filhos. E ele não gostava da mulher dele. Ele casou mais por imposição, assim, dos pais. E aí... Ele sempre traia a mulher dele. Sempre. Ele traía com várias mulheres. Era traição em cima de traição. Então, ele vê uma dama bonita. Que parece, assim, ser da alta sociedade. Vaciando com o seu cachorrinho, o Lulu da Pomerânia. E ele fica se perguntando assim. Poxa, quem é essa mulher? O que ela tá fazendo aqui? Aí, ele é muito esperto. Puxa assunto. E ela, cheia de recatos, vergonhas. E responde, assim, mas... Ele escreve, assim, Ah, parece que ela nunca tinha conversado com um homem. Que ficou muito envergonhada. Então... Vai se passando. E eles vão se encontrando. Sem querer. Querendo. E... Eles começam o romance. Só que ela também é casada. Mas não gosta do seu marido. Ele é um alemão. Aí... Acontece que... No fim das contas, assim, de várias reviravoltas. Eles... O... Dmitry e ela se encontram em Moscou. De vez em quando. E os dois nunca conseguiram ficar juntos. Sim, completamente juntos. Eles tinham a outra família. E não conseguiam ficar juntos. Isso eu achei bem triste, né? Agora tem a noiva. Que é o último. Que é muito bom também. A noiva... Ele... É um... Um capítulo, assim... Ligeiramente curto. Tem umas 15 páginas. E é uma moça, assim... Muito também no interior. Que conhece um cara. Ela tá noiva. Do filho do padre. Uma coisa assim. E aí... Ela conhece um cara. Que tá lá na casa dela. O Sasha. E aí... Ele é todo, assim... Diferente. Ele é... Bem pra frente, assim... Com os pensamentos revolucionários. E encoraja ela. Ah, não. Larga desse teu noivo aí. Um baita idiota. Não é uma pessoa inteligente. Pega. Sai daqui. Vai estudar. Vai ser alguém. E... Poxa. Pensa só. Em 1800 e pouco. O cara pensava assim. Ele escreveu isso. Né? Então, é fantástico. E aí... Ele fica falando com ela. Falando com ela. E ela sempre foi muito assim. Pô. Eu vejo ali a minha mãe triste. Se casou com uma pessoa que não gostava. E aí... Eu vejo ela pelos cantos. Por quê? Que eu vou pegar e vou me casar com um tal cara ali. Que eu não gosto. E daí... Ela fica nessa indecisão. Durante o conto. Nessa indecisão. Até que ela decide fugir. Aí ela foge. Não dá tchau pra ninguém. Foge com o Sasha. Vai viver a vida dela. E é interessante. Porque eu achei que os dois ficariam juntos. Mas não ficaram. Isso aí eu achei bem interessante. Porque eu achei assim. Bom. Ele tá querendo se aproveitar. Ele vai querer fugir com ela. Pra eles casarem. Mas não. Daí ela estudou. Viveu a vida dela. Depois se reencontrou com a família. Então... Eu achei muito legal assim. Porque é um cara assim. Que deu força pra ela seguir em frente. Não casar com uma pessoa que ela não queria. Por influências dos pais. Da mãe, né? E... Depois ela voltou pra vida dela. Assim. Pra ver os parentes e coisa e tal. Ela não abandonou completamente. Então... Esse é um livro... Olha quantos contos eu contei aqui. Eu espero ter sido bem... Claro e breve. Porque também não queria contar todo o conto. E ele tem... 186 páginas. E olha quantos contos que teve. Sério. É um livro muito bom. Que vale muito a pena tu começar a ler. Do Chekhov. E... Nossa. Eu achei muito legal. Eu li praticamente uns 3 ou 4 dias. Por aí. Porque eu fui parando assim. Eu lia um conto. Parava. Lia um conto. Porque aí eu absorvi a história. Então... Bah! Eu achei muito legal. E pra quem não sabe. Eu gosto muito desses autores. Como o Dostoyevsky, Tolstói, Káfika. E agora comecei no Chekhov. E eu gosto do Camus também. Então... Sempre que der. Sempre que eu leio algum livro assim. Que eu acho interessante. Eu vou fazer uma resenha. Eu vou começar a ler agora. Do jogador do Dostoyevsky. E aí quando eu terminar. Eu já faço outro vídeo pra vocês. Tchau. Tchau.